Ontem Iamos brincar Às casinhas, aos cowboys Aos policias e ladrões Já eu te amava sem saber E vocês? Hoje dormes ao meu lado Mas eu fico acordado Vendo-te dormir Chego tarde E cansado Do trabalho da cidade Esperas-me a sorrir E vens-te abraçar A mim com tal calor Fazes-me esquecer O dia que passou Num andar de alguém Lado a lado para viver Ontem, hoje e amanhã E vocês? Hoje é o dia Amanhã no fim da vida Hás de ser a minha querida O meu grande amor Partiremos de avião Para o Egito, para o Japão Ou para o Equador Temos pouco tempo Para recordar Sabes nunca é tarde Para começar Ontem, hoje e amanhã Revivendo o grande amor Ontem, hoje e amanhã E você? Ontem, hoje e amanhã Ontem, hoje e amanhã Ontem, hoje e amanhã Obrigada Obrigada Obrigada